Música Nossa, chega aí e já tá de volta ao vivo pra você Você aí do outro lado tá precisando trocar o seu colchão? É, você sente muito desconforto quando você vai dormir Você já acorda assim, sabe, todo moído, todo dolorido Pois então aproveite o show de ofertas da Espuma Flex Prime Descontos de 21 até 51% Tá bom demais, gente, é um super bazar E olha, na Espuma Flex Prime você encontra colchões de altíssima qualidade Inclusive da marca Cili, que é a maior fábrica de colchões do mundo A Espuma Flex Prime dispõe ainda de decoração Tem móveis, tem estofados E tem um designer que está à sua disposição Pra te ajudar na escolha dos seus móveis E o melhor de tudo, sabe o que é? É que tudo isso não tem custo adicional Então aproveita, gente, a Espuma Flex Prime Está localizada no Retorno do Caolho Que dá acesso ao Olho d'água e também ao Coajap E está aberta de domingo a domingo pra melhor te atender De segunda a sexta, sempre de 8 da manhã até as 20 horas No sábado, de 8 da manhã até as 17 horas E no domingo, de 9 da manhã até o meio-dia Então aproveita o telefone, anota agora aí 32480822 32480822 Super Basal Espuma Flex Prime Muito mais conforto pra você Tio Urubal, esse bate-papo continua Hoje o nosso Chega Aí simplesmente fechou o dia Pra falar sobre tatuagem E nós vamos receber agora um tatuador E também um médico que é pós-graduado em dermatologista Dermatologia, perdão Recebo aqui Hélio Noleto e o Hélio Tudo bom, Hélio Noleto? Seja bem-vindo Vai ser um Hélio ao quadrado aqui Tudo bem, Hélio? Bem-vindo Chega aí Bom, a gente quer aqui, gente A nossa intenção, nesse momento É fazer um embate É, porque às vezes as pessoas têm aquela dúvida Faço, não faço E se eu fizer, quais são as consequências? Então a gente quer falar com quem faz E com quem tira Dois Helios Essa guerra aqui vai ser uma guerra boa Hélio, você já é tatuador há quantos anos? Cinco anos Cinco anos? E como é que é esse processo? Quando a pessoa vai no teu estúdio Hélio, quero fazer uma tatuagem Geralmente as pessoas já têm a convicção Do que vai fazer Ou elas chegam lá ainda um pouco indecisas Buscando ainda aí um desenho Ou algo que vai ser tatuado? Certo Quando a pessoa chega no estúdio Ela já tem uma ideia Apesar de às vezes ela falar que não tem Mas com certeza ela já tem uma Uma breve ideia Uma breve ideia do que quer A partir de uma conversa com o cliente A gente já começa a perceber o que ela quer E a partir daí a gente vai pro show no assunto Pra chegar ao desenho Porque no meu caso Eu elaboro meus trabalhos Eu crio o desenho Eu faço uma coisa personalizada Entendi Então a conversa é sempre importante Quando a pessoa tá indecisa Eu peço pra ela ir pensar Dar uma volta Vai pra casa Vai tomar um show Vai pensar na tua vida Porque na minha concepção Apesar do meu amigo Elia Que dizer que não é pra sempre Eu acho que ele vai dizer isso Pra mim é pra sempre Então a pessoa tem que estar bem decidida Em relação ao que ela vai fazer Eu acho que quando você tá fazendo Você tem que no mínimo acreditar Que de fato ela vai ser pra sempre A ideia a priori é essa É essa É que ela seja pra sempre Mas você vê muitas pessoas Se arrependendo De querer fazer cobertura De querer mudar algum detalhe De um desenho Ou de um nome que já foi feito Sim, inclusive eu já fiz várias coberturas De tatuagens Que eu mesmo fiz Isso que é uma coisa muito É ruim Porque às vezes é uma tatuagem Que tá bonita Tá um acabamento A tatuagem bem recente E geralmente isso É mais uma relação de modismo Porque geralmente O que é mais comum De se cobrir hoje em dia É esses relacionamentos Que são nomes, sabe? Isso tá uma febre muito grande Tatuando nome de namorada Por favor, por favor Manéria, mas conheci isso Você já aconselha Quando a pessoa chega lá Olha, bota o nome do BOF Sim Você já dá aquele conselho Olha, certeza Você acha mesmo? Rola essa conversa? Sim, inclusive eu até falo isso Sabe? Que eu já cobri vários trabalhos Que eu mesmo fiz A gente deve conversar Mas cada um é responsável Pelas suas escolhas Pelas suas atos, né? Mas toda tatuagem é possível Fazer cobertura? Ou depende? Sim, é bem relativo Porque uma cobertura Às vezes vai ter que ser maior Do que A que já estava A que já está lá Então E vai depender também muito Da conversa Da ideia Que ela tem que cobrir Tem que chegar a uma solução Geralmente eu encontro soluções bem boas Dependendo do limite Do tamanho Como eu já criei os desenhos Às vezes eu faço um desenho Já direcionado em cima da pele Já começo a imaginar Bastante coisa Na minha concepção É moleza Vai depender da Aceitação do cliente Em relação às ideias Do tamanho Entendi Tudo isso vai ter que ser Ajustado Para que assim Possa ser feito Um novo desenho Em cima daquele que já existe Agora vamos lá Doutor Hélio Quando você recebe Alguém que já tem A tatuagem Diz Preciso de um laser agora Preciso tirar Como é que é Esse processo de remoção Ele é tão simples Quanto o da tatuagem Ou não? Não, o processo de remoção Hoje ele existe A gente tem hoje Equipamentos cada vez mais modernos Cada vez mais seguros Onde a gente consegue remover Praticamente todos os tipos De pigmento Mas não é um processo Tão simples Quanto muita gente pensa Eu digo sempre que é mais fácil Fazer do que tirar Do que tirar Para se remover uma tatuagem Hoje é importantíssimo O paciente ter muita paciência Para tirar E isso é comum Tem muitos pacientes Que chegam falando Olha eu passei num concurso Às vezes tem concurso Que tem cargos Que não permitem a tatuagem Eu já recebi paciente Que fez tatuagem No dia anterior Já arrependido Querendo tirar no outro dia Nossa Então realmente tem que se tomar cuidado Na hora de se fazer a tatuagem Procurar bons profissionais Aqui eu estou cercado De bons profissionais Verdade Então e fazer Fazer direitinho Mas dá para remover Dá para remover Mas é um processo lento A gente tem equipamento Para isso Mas não é um processo tão fácil Como a gente já citou aqui Essa questão de nomes De relacionamentos Isso tem pintado muito? É o mais comum É o mais comum Você receber pacientes Com o nome de pessoas Com quem já se relacionaram E geralmente é essa a queixa E geralmente são tatuagens Mais fáceis de tirar Porque as mais fáceis São as tatuagens de cor única E normalmente os nomes São feitos com cores únicas Geralmente é com pigmento mais escuro É quando a gente consegue remover Com certa facilidade Não diria com muita facilidade Mas com certa facilidade Tem alguma cor específica Que é mais difícil No processo da remoção? Existem alguns pigmentos Vermelho, amarelo, branco É realmente mais difícil De se remover A gente sempre fala Para deixar bem claro Para quem está assistindo Bem simples Que tatuagens de cores únicas São mais fáceis de serem removidas Normalmente a gente sempre fala De uma a dez sessões Você consegue fazer uma remoção Aí bem feita Tatuagens coloridas A gente já aumenta esse número De uma a vinte sessões Essas sessões podem ser feitas De vinte em vinte dias De trinta em trinta dias Onde a gente consegue Dar o resultado que o paciente quer Não fique perfeito Ou seja, de vinte em vinte dias Até trinta Você já faz um cálculo De um ano mais ou menos Exato Tem muita gente que tira tatuagem E tem a sorte de fazer Duas ou três sessões Como tem muita gente Que às vezes tem Eu digo azar De fazer um tratamento Com vinte sessões Ou às vezes até mais Tem gente que passa anos Tirando tatuagem Nossa Uma sessão dessa Ela dura em média Quanto tempo? Depende do tamanho da tatuagem Se a tatuagem é pequena Você pode fazer em um minuto E para uma tatuagem maior Você pode demorar Até meia hora Quarenta minutos Já para você fazer a tatuagem Tem várias que eu ainda nem terminei Já foram mais de dez Vinte horas Fechando costas Fechando costas Fazendo tatuagens de braço Vai depender muito Da complexidade do desenho Então tem várias Às vezes eu pinto uma tatuagem Como se pinta quadros Embalhar uma sessão de uma cu Aí por cima Vai colocando outras cores Então não tem muito padrão Limite Vai no limiar da dor Porque tem gente que suporta facilmente Eu para fazer uma pequenininha Já era me tremendo e chorando toda Então vai do que a pessoa suporta Até onde ela aguenta Geralmente uma tatuagem Até o próprio fabricante Dos materiais Com estudos Fala que uma sessão Tem que ter em média Quatro horas de relógio Quatro horas vai fazer muita coisa Até a tolerância do corpo também Então a média de três, quatro horas Ah, entendi Então você Essas vinte horas Você vai distribuindo Parceladas Claro, claro Imagina se passar vinte horas Nem você ia aguentar, né? Ninguém É um ser humano normal Dói um pouquinho Mas é tranquilo Agora, doutor Helio É possível você ter um resultado Assim, cem por cento Você eliminar De uma forma em que ninguém nem perceba Que ali já esteve uma tatuagem? Eu costumo dizer Eu sempre Eu prezo muito pela sinceridade A relação médico-paciente Ela tem que ser o mais sincera possível Obviamente E eu sempre falo Que o resultado Ele pode chegar muito próximo Da perfeição Dependendo Se for uma tatuagem Com muitas cores Sobra um sombreado Alguma coisa vai ficar Mas tatuagens pequenas Às vezes a gente consegue Uma quase perfeição Em termos de resultado Mas existe também A questão da localização De ser mais fácil Ou mais difícil Em algumas áreas? Da localização Eu não diria tanto Às vezes dependendo Do tipo de tinta que se usa Do tipo de pigmento Eu não sei Mas parece que tem A tatuagem profissional Que eles falam A tatuagem amadora Então existe aí A profundidade Que ela está na pele Realmente tem Tem algumas tatuagens Que a gente pensa Que são fáceis De serem removidas E são difíceis Tem tatuagens Que eu olho e digo Assim Eu acho que essa tatuagem Eu removo em três sessões O paciente faz dez Às vezes a gente fala Que vai remover em dez Ele remove em duas Então às vezes diferencia A localização nem tanto Nem tanto Não influencia no resultado Não Agora Hélio É bem profundo É por isso que não Não vai mais embora Eu não sei por que Que não inventam Uma tintura Em que Aí eu não sei Se a questão é da tinta Ou é da agulha Você pode com certeza Me falar isso melhor Algo que você possa ficar Por um tempo menor Né gente Em vez de ser para sempre Ficava um ano Aí a tinta ali Você tinha oportunidade Certo Isso é uma relação De estudo e tecnologia Eu já vi Já pigmentos Olha se o homem Já foi à lua Não é possível É talvez seja Mais investimento Nessa área Mas geralmente Quem A maioria das pessoas Acho que mais de 90 E não sei quantos porcento Das pessoas que fazem Uma tatuagem Não quer que ela suma Então acho que É o interesse mesmo Mas eu já pesquisei já E acho que tem Que tem pigmentos Que são adaptados Para a própria remoção A laser Mas nada que Tenha sido comercializado Em massa Ou alguma outra coisa Porque tudo é uma Questão só de desenvolver Nossas tecnologias Eu acho que realmente Gente é uma questão De tempo Para que as coisas Vão se evoluindo E atendendo Claro as necessidades Daquelas pessoas Agora doutor Hélio Para a gente finalizar Quanto a questão da dor A gente sabe que Essa mesma remoção Numa sessão de Um minuto Um minuto e meio Entendi Então o paciente Sente o mesmo incômodo Depende Tem áreas que incomodam mais Mas é basicamente A mesma coisa Só que num tempo Nem mais rápido E isso tudo é feito Com laser Tudo com laser Com laser Laser, laser É gente É gente Olha No mais Eu acho que é isso Para você aí de casa Estar pensando Vou fazer Não vou fazer A gente já falou aqui Os prós e os contras Agora com você Ter essa certeza Daquilo que você vai fazer Eu acho que a melhor aposta É você pensar direitinho Sabe? Analisar Refletir-se Aquilo que você quer E quando você tiver Essa convicção Aí você parte Para a tatuagem Tá bom? Bom, agradeço muito A presença de você Elio Você doutor Elio Muitíssimo obrigada Eu acho que deu aí Bons esclarecimentos Para quem está em casa Ainda em dúvida A gente vai fazer assim A gente vai para o intervalo E a gente volta já já Com muito mais Chega aí Porque o nosso bate-papo Agora continua Sobre tatuagem Mas nós vamos falar Com alguém que desenha É, que elabora Esses desenhos Que vai estar em breve No seu corpo A gente volta já já Com muito mais Chega aí Alguém para você A gente volta já 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 E aí